Fala galera, eu saco a pontinha aqui pra levantar as pedaleiras, vocês vão ver já já como é que vai ficar hein, por enquanto olha, tá assim, vamos levantar pra cá E galera, agora vamos, o alongador de pedaleira, pra deixar a pedaleira mais larga, pra quem for fazer a trilha, ter mais apoio O negócio aqui é trabalhoso, galera, vai lá dar um pouquinho de salda aí o Elton, de um lado, dá do outro Opa, cuidado pra não saldar minha mão, a pedaleira vai ficar show, e você sabe que pode ser só por um real, né Então vamos comprar essa rifa aí, ajuda a levar o podcast, marca os monta aí, porra ali, é R1500 Que tá reforçando galera, que é pra não ter perigo, ó, pro pedacinho cair, né Segundo ponto de apoio aqui, que ele tá soldando agora, né, dá um pininho que é pra pedaleira ficar boa Essa aqui é só de um lado, viu galera, tem a do outro lado pra fazer também Botar um pouquinho mais pra cima, se quiser, mais, botar mais um pouquinho, tá bom aí, pronto Pronto, olha só Aqui, vamos soldar, deixar ela mais larga um pouquinho, olha só Primeira de cruza, pode pisar ainda não, Marconi Agora é só soldar bem, um lado vai tá pronto, né A pedaleira ficou mais alta, mais apoio, né Essa peçazinha aqui, ó, eu tenho pra fazer, hein Quem quiser deixar a pedaleira mais larga, Marconi, bota bem, hein Segundo pedaleira aqui, ó, começando até arrostar mais nela Só um pininho de solda pra depois ter continuidade, né Isso aqui a gente tá fazendo que é pra soldar ela retinha, né, não tem perigo de soldar ela um lado mais alto do que o outro Agora é só fazer o tchol, né, Wellington É só, tchol, tá vendo? Aí, tá no ponto agora Tira aqui assim Soldando o outro lado já Pronto, aqui estamos soldando aqui a segunda pedaleira E vai ficar top, galera E aqui, galera, olha só como é que ficou, tá vendo, ó Pedaleirinha mais larga Mais alta Ok, mais apoio E mais apoio é mais segurança, né Que é do outro lado, ó Top de cruza Cruza Show, papai Não se esqueça, curta, comenta, compartilha aí Cocotinha tá top agora, hein Olha só É isso aí Levantando a pedaleira da XR Dando aquele arco Pode colocar nas pedras, sem problema nenhum Tem perigo de cair, não? Se eu deixar você dar uma voltinha nela Vai me cobrar quanto? Tem que pagar ou a voltazinha resolve? Tem que pagar Valeu, galera Isso aqui é o Elton, viu Se quiser fazer esse serviço aqui O cara faz aqui Faz os preços O top de verdade aqui, viu Faz primeira Deixa a primeira aqui Não se esqueça Curta, comenta, compartilha E lembrando Essa voltazinha aqui Pode ser sua por um real, viu Por um real pode ser sua Valeu